Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje é segunda-feira, dia 22... é... dia... Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e esse talvez seja o vídeo mais especial desse canal. Hoje é segunda-feira, dia 12 de março e é o dia que a gente tá chegando a 100 mil inscritos. A gente tá com 99.983 inscritos e eu sempre fiz o canal com muito carinho pra vocês, eu sempre amei todo mundo que me acompanha, eu sempre dei meu máximo pro canal, pra edição, pra gravar, pra fazer vídeos legais pra vocês. E hoje é um vídeo que eu vim agradecer vocês por tudo e dizer que eu amo muito vocês e continuem. Se você chegou agora no canal, eu tenho um canal desde 2000 e... eu criei em 2015, mas acho que meu primeiro vídeo foi em 2016, foi um vídeo de festa na piscina de fotos. Tem gente que vai lá pra baixo ver, tem alguns vídeos eu era tipo, eu não sabia nem por título, essas coisas. E evolui muito aqui com o canal, quero agradecer a todo mundo mesmo de coração, amo vocês e obrigada por tudo. Gente, estamos quase chegando, tá? Faltam 4 inscritos e eu tô muito ansiosa, quando tiver com 98 eu volto a filmar pra vocês. Pode parar, pode parar. Gente, acabou de dar 100 mil e... ai, eu tô feliz, eu tô nervosa, a Lully não tava filmando, gente, ela preferiu ficar fazendo boomerang do que filmar meu vídeo. Mas acho que... acho que deu mais ou menos pra mostrar. E eu quero agradecer vocês, eu já falei no começo do vídeo que... isso é graças a vocês, a gente tá com 100 mil inscritos e... Tô animada porque... sim, porque eu sempre me dediquei muito ao canal. A Lully sabe, né? Porque eu era... Muito. Gente, sempre me dediquei muito. E agora eu vou pedir a placa, tô animada. Nossa, parece uma doente, ó. Ganhamos mais um aqui, ó, pra cota. E eu tô animada, eu quero agradecer vocês. Muito obrigada por todo mundo que é inscrito no canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreve pra fazer parte da nossa próxima meta. E eu tô muito feliz mesmo. E o Duque tá rindo, aquela retardada. Então é isso, gente. Eu amo muito, muito, muito vocês. Obrigada por 100 mil inscritos. E é isso. Beijo. E tchau. E aí 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 O que é isso?